Galera, a matéria tá bem bacana hoje, viu? Pra quem curte eletrônica, tá um pratão cheio. Vou tá abordando aí pra vocês três tipos de armazenamento de energia solar natural, né? Exatamente, galera. Hoje, no mundão de hoje, é o futuro, né? A energia solar, usar esses equipamentos, não é verdade? A renovação, né? E eu vou tá passando também nessa matéria um reparo de uma fiação de aquecedor pra vocês verem aí esse tutorial bacana, né? E resumindo, é um tutorial resumido, tá? De três tipos de placas de armazenamento, né? Pra vocês curtirem aí, né? Então, quero dizer bem claro também, né, galera? Que eu não sou, assim, um profissional na eletrônica, né? Eu tenho, assim, um conhecimento de autodidata bacana. Eu coloco, às vezes, a mão na massa, né? Eu mesmo instalo minhas coisas, meus equipamentos, faço reparos, né? Na medida do meu conhecimento, no possível, né? Então, tá bem, tá legal. A matéria aí, então, tá bem bacana. Vamos curtir? Bora lá, vamos curtir! Como vocês podem ver, galera, esse aqui é o sensor, né? Embaixo, que marca a temperatura da piscina, né? Por aquecimento solar, né? Inclusive, eu vou mostrar lá em cima pra vocês como que é o funcionamento. E ele tá marcando o erro 1. O erro 1 seria a temperatura, a diferença que fica lá na placa de cima, né? E ele existe o terminal 2, né? Que é a medição da água aqui embaixo, ó. Você pode ver lá embaixo um fiozinho cinza. Então, tem esse fio aqui que mede a água que sobe. E vai ter um fio preto lá em cima que manda a água aquecida pra piscina, né? E fica esse retorno, né? Constante pelo motor aqui, pelas bombas, né, galera? Então, eu vou subir lá em cima porque o fio preto está apresentando defeito. Eu vou ver o que é. É isso aí, galera. Bora lá subir as escadas, então, no teto. Vamos lá comigo? Opa! Vamos! Bora lá! Como vocês podem ver, galera, eu tô aqui subindo as escadas. Tô aqui quase no alto da casa aqui, né? Vamos lá, então. Vamos ver o que está acontecendo com a fiação do sensor de medição da piscina, né? Da tempão. Galera, então, é todo o sistema das quatro placas em serpentina, né? São os canos enrolados. Aqui vai ser armazenado a água da piscina. Que ela vai ser esquentada aqui, dependendo do sensor que estiver aqui em cima, a temperatura que você regula lá no aparelho que eu mostrei lá embaixo, né? Ele vai ver a diferença dos graus e retornar a água quente que está aqui em cima na piscina e ir subindo a água mais fria, né? Aqui pra cima pra esquentar. E vai fazendo esse retorno, depende da sua regulagem do equipamento. É isso aí, galera. Aqui, então, no telhado, tô com algumas ferramentas que eu trouxe aqui pra fazer os reparos. Tá tudo aqui, ó. Eu tô achando que é o seguinte. Tem uma ligação um pouco antiga aqui, se vocês repararem. Ó, está solto, ó. Já tem um sensor dentro desse cano e está com uma ligação atual fora do cano, né? O sensor tá aqui, tá? Mas o que tá acontecendo que eu tô vendo aqui, pode ser feito dessa maneira também. Você gruda bem o sensor fora do cano, ele responde. Mas não responde tão bem quanto ao sensor interno, tá vendo? Você faz um furo no cano de PVC aqui, tá vendo? O sensor, o pino vai lá dentro. Galera, ó que bacana, né? O que tava aqui, ó. É esse sensor aqui, tá? Essa pecinha. Tem uma aqui dentro. Eu não sei se ela tá quebrada, se ela vai funcionar. Eu vou fazer emenda aqui nesse fio, então, pra ver se ela tá funcionando aqui. Não sei porque ela foi desativada. Enfim, estava no modo aqui com uma fita isolante bem perto. Como eu havia dito, ela funciona também. Mas não tão bem quanto a dentro do PVC, né? Vamos lá, então. Vou fazer o serviço aqui e já volto a mostrar pra vocês. Galera, ó. São dois fiozinhos brancos dentro dessa capinha preta. Eu vou fazer o mesmo com esse terminal aqui. Eu vou emendar, né? É o que tava aqui dentro, ó. Eu vou agora cortar com esse alicatinho aqui e fazer as emendas do fio com a fita isolante. É isso aí, galera. Acabei de fazer aqui as emendas, então. De escapar os fios. Agora eu vou emendar e fechar com fita isolante. Olha só. Ah, tinha uma outra emenda aqui embaixo. Olha só onde eu achei aqui. Então, vamos revisar bem, né? Vocês viram que eu fiz a emenda aqui em cima. Eu tirei aqui da que tava desse sensor, aqui grudado só no cano, né? Pra passar pro sensor que tá interno. E agora eu vou emendar lá onde eu achei a outra, a emenda, né? Que com o sol, acho que derreteu. Estourou aqui, ó. Eu vou fazer a emenda de novo. Já retorno com vocês. Aí, galera, que bacana, ó. Depois de pronto, eu coloquei também esse canduíte aqui pra ajudar o sol, né? Pra não ressecar muito rápido o fio. Uma fita isolante vai dar uma proteção extra ainda, ó. Tá feito o quesimendo. Então, onde o fio ressecou, estourou, né? E o sensor aqui da temperatura de cima tá prontinho pra funcionar. Então, vamos descer lá embaixo. Eu vou mostrar pra vocês como regula lá a central da girassol. É isso aí, galera. Bom, continuando aqui, então, o nosso tutorial de placas, né? Solares. Vamos aqui agora ao regulador girassol, né? Da temperatura da piscina. Então, você tem aqui, ó que legal. Aqui você aperta aqui, né? Você tem a tecla function, né? Ele vai pedir um código pra você. Você aperta o código daqui, é 123, tá? Você vai pôr aqui 123, né? Aqui está. Vamos dar um ok aqui, ó. Certo? Aí entrou. Aí você tem aqui, ó. Indicador. Sempre deixa na temperatura 2, que a temperatura 1 é de lá de cima. A temperatura 2 é aqui de baixo, né? Deixa regular. Aí você tem a diferença pra ligar a bomba, né? Vamos deixar aqui em 10 graus de diferença aqui. 10 graus, tá? E temos a... Pra desligar a diferença depois. Vamos pôr 5 graus pra ela desligar a bomba automático, tá? Isso é tudo lembrando que é o modo automático, galera. Vamos dar um ok aqui. Mas tem, ó. Isso aqui é um negócio, se der congelamento na placa lá em cima, entendeu? Ela automaticamente começa a recircular a água, né? Então ele vem de fábrica 3 graus, galera. E eu vou colocar aqui 5 graus pra garantir, né? 5 graus. Vamos setar aqui. Vamos para o próximo aqui. Ah, você tem a temperatura máxima das placas lá em cima, ó. 90 graus. Eu vou colocar 70 graus pra garantir também, né, galera? Pra não esquentar muito o encanamento, né? Se atingir mais, começar a atingir mais 70 graus, a gente... E a placa começa a bombear a água toda pra baixo, né? E não tem problema de acontecer isso, né? Dos canos terem avarias, né? Vamos aqui também, ó. Temperatura da piscina agora, gente. Eu vou deixar aqui a 40 graus, hein? Bem quente, hein? Pra aquecer bastante a piscina. 40 graus aqui, ó. Pra tentar usar ela sem capa. Pra não precisar usar a capa, ela ficar sempre quentinha, né? Vamos experimentar 40 graus aqui. Vamos aqui, HT3, você deixa inoperante, modo inoperante de fábrica. Tá? Você tem HY2 aqui, 0,1.0 de fábrica, também não mexe, tá? Temos aqui também OFF1, deixa tudo zero. OFF2 também tudo zero. Tá ok de fábrica, não mexe isso aqui. E é isso aí. Estando pronto, vamos apertar o SET aqui, né? Pra ele voltar automático aqui no funcionamento. Você tá marcando aqui agora 28 graus aqui na piscina, tá? E lá na placa, o diferencial tá de 1,8 graus entre as placas, entre as águas. E a temperatura lá da placa tá marcando 30 graus nesse momento. Tá um pouco nublado hoje, né? E é isso, pessoal. Vamos aqui, ele volta na temperatura da piscina. Também aqui na girassol você pode... Isso é um funcionamento automático, né? Ela funciona sozinha, tá ok? Ela opera sozinha o dia inteiro. Lógico que a noite ela não vai funcionar porque não tem sol, né? E aqui tem o desliga-se. Qualquer coisa você quiser bombear toda a água também. Se tem a manual, você liga aqui manual a bomba. Essa bomba aqui, tá? Tem um pré-filtro. Tem um pré-filtro aqui com mais um filtro aqui também. Você encontra aqui um filtro aqui, tá? Pra você limpar a sujeira aí mensalmente, né? E é isso. Eu vou desligar aqui agora. Desliguei e vou colocar no modo automático. Ele vai estar operando sozinho aí. É isso aí, galera! Fala, galera! Tudo jóia? Tô aqui em cima do telhado nesse momento. Vocês podem ver, né? Aqui no telhado da casa o sistema aqui, como é que é. Vou mostrar pra vocês. Essa aqui, então, é uma placa aqui, ó. De energia solar, tá? Ó, é uma placa que capta luz solar, né? De energia pra casa. Pra você ter a economia de energia e ter energia natural na sua casa de força, né? Aqui são 10 placas. Pode contar comigo, ó. Aqui são 10 placas instaladas nesta casa. Ó, vocês podem ver as 10 placas aqui. Né, galera? Bem bacana, né? Olha só. São 10 placas de energia solar, de energia natural. É isso aí, galera! Aqui está o equipamento, então. Aqui embaixo da casa, né? Aqui você pode ver o terminal, então, que opera a placa lá. 10 placas solares aqui em cima da casa, né? Tô aqui embaixo agora, né? Ele vem a fiação aqui de cima, como vocês podem ver. E aqui de noite também, quando para, né? Aqui de noite não tem o sol. Ele armazena aqui, nessa bateria aqui, né? Ele armazena energia solar, né? Aqui você tem todo o compartimento. Que você opera, liga e desliga ele, né? Esse aqui é da marca Canadian Solar. Aqui, galera. Lembrando também que esse equipamento aqui da Canadian Solar, ele trabalha em conjunto com a energia elétrica, tá ok? E a sua economia é simplesmente, assim, mais de 90% garantido, gente. É uma maravilha essa placa de energia solar. Essa casa possui também um sistema de energia solar para a água, água quente. Também não utiliza força. Você tem aqui, nessa casa, quatro placas, tá? Aqui, vocês podem ver essas quatro placas aqui. Somente para aquecimento da água, da residência. Chuveiro, né? Você tem água quente em todas as torneiras. São essas quatro placas aqui, ó. Só para a água. Água aquecida. Solar. Sem usar energia. Bacana, galera. Esse é o boiler, ó. Que armazena toda a água quente da casa, ó. Esse aqui, ó. Aquelas placas lá vão estar sempre fazendo o retorno, né? E retirando a água fria e retornando com a água quente. Aqui nesse tubo, né? Nesse cilindrão aqui, né? Cilindrão aqui de... Chamado de boiler, né, galera? Olha que bacana. Como é que é isso aqui? Oi, galera. Que loucura, hein? Subindo aí nas casas por aí para fazer a matéria, né, galera? É isso aí. Mas eu faço com totalmente prazer. É um hobby para mim, né? Essa parte da eletrônica. Colocar a mão na massa, como eu havia dito para vocês, né? E tomem cuidado. Não façam esse tipo de coisa se você não tem noção do que você está fazendo, né? Verdade, galera? Tenha um certo cuidado também, né? É isso aí, né? Se você curtiu, então, esse vídeo aí, deixa um likezinho aí para mim. E bora lá curtir umas músicas também lá. YouTube meu de música, né? Vamos dançar. Vamos dançar. Uma eletrônica, eletro, né? Vamos visitar lá, então, aqui, ó. Youtube.com.br André Demarque, tá ok? Deixe o seu like lá também no vídeo. Se inscreva, está muito legal também. O Insta, coraçãozinho. Coraçãozinho. Coração eletrônico, né? Deixa lá para mim também um likezinho lá, minhas fotos, tá ok? Se inscreva no Instagram, galera. É isso aí. Instagram.com.br André Demarque, tá ok? É isso aí. Até a próxima matéria. Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.